Sem medo de ser feliz, vem chegar na família vermelho e branco, vermelho e branco, prepara o cabacete que não vem perdada, explode com a lojada. Peço licença, laroiê, rebus de um bar, sou Carolina, criei asas pra voar, meus versos. Um amor de liberdade, a poesia em parte, os corações amados e canaê, me tira a menina do que logo já sofri, contas fortes abridas, a voz oprimida, mas não me cadei, quebrei os filhos ao ler e sábado, valei-me, são sempre anos, na terra da garoa ao chegar, quem diria a rua foi o povo a ficar. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei a cruz, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia. Carreguei, o nome de Jesus, assina minha dor, meus rebarreiros, com a empresa eu fui, a filha de Maria, lutei pelo meu pão de cada dia.